Bom, é a atividade número 5, tá? É a última dessa apostila 3 que vocês estão fazendo. Ela é baseada nas páginas 8 e 9 do material do universitário. E ela vai tratar dos princípios do iluminismo. Lembra que na última aula a gente tratou do iluminismo como um movimento, tá? É burguês, cultural e político que vai acontecer principalmente aqui na Inglaterra, na Holanda e na França. Vocês vão perceber, quando estudarem os autores, que a grande maioria dos pensadores iluministas de destaque eram franceses. A gente pode citar aqui de cabeça, facilmente, o Descartes, que a gente já citou na aula. A gente pode falar de Rousseau, de Montesquieu. A gente vai falar muito de Montesquieu na próxima apostila, porque ele impacta diretamente no nosso dia a dia até os dias de hoje, tá? Sobre a proposta dessa aula. Vocês vão ver que os iluministas tinham uma série de princípios. E eles estão elencados aqui com uma breve explicação. Tem o cientificismo, que nada mais é do que colocar a ciência no centro das questões humanas. Lembra do que eu falei do antropocentrismo. Antropocentrismo é o homem tentando buscar a explicação da natureza através da ciência. E ele vai estabelecer um método. E esse método, vocês vão ver isso daí em ciências e depois em biologia no ensino médio, recorrentemente. É o método científico. O antropocentrismo nós já tratamos na aula passada. O homem e a humanidade devem ser o centro de todo conhecimento. Isso é, todo conhecimento parte do homem. O homem tentando explicar a natureza. Temos o racionalismo, que nada mais é do que usar a lógica e a razão para explicar as coisas. Olha lá, a única metodologia de conhecimento. O individualismo. Isso aqui é muito importante, porque nós vamos usar muito na próxima apostila de vocês. A questão da valorização do eu. A valorização do individual. O que é importante para o indivíduo. Vamos dar um exemplo prático disso daí. Vamos falar que todo mundo na sala de aula está usando camisa laranja. E que o James chega na sala de aula com uma camisa preta. Ele vai se destacar de todo mundo? Vai, vai se destacar de todo mundo. Então ele está se valorizando individualmente. Quando uma pessoa escolhe um corte de cabelo para se diferenciar da maioria, nada mais é do que um processo de individualização. Tem algumas pessoas que inclusive defendem a ideia de que o uso do uniforme escolar é um processo de desindividualização. Você deixa de se expressar como um ser próprio, único, o seu eu, para se expressar coletivamente. Tem aqui o naturalismo. Isso aqui a gente também vai estudar bastante na próxima apostila. Que é buscar a natureza como base da ciência. Então os pensadores iluministas vão observar a natureza e vão buscar regras no que a natureza faz. E tentar aplicar as regras da natureza à vida cotidiana. Mais para frente a gente tem aqui o hedonismo. Isso aqui é algo que está em vigência nos dias de hoje. Que é a busca do prazer. A pessoa vai fazer aquilo que lhe dá felicidade. Aquilo que lhe dá alegria. Independentemente do grau de inconveniência que vai gerar para os outros. Você vê que o hedonismo, a busca pelo prazer, está muito ligada ao individualismo. O eu. Tanto o hedonismo quanto o individualismo, ela trata do indivíduo em si. A pessoa por si mesma. Então aqui no individualismo ela fala, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. E aqui no hedonismo, ela está falando o seguinte. E como eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, eu vou fazer aquilo que me traz prazer. Tá? Então essa aqui é a palavra chave para o hedonismo. Prazer. Vocês vão ver muito disso aqui em filosofia no ensino médio. Tem vários pensadores de filosofia ligados ao hedonismo, em busca do prazer. Por último, o otimismo. Que nada mais é do que ter uma atitude positiva. Grava essa palavra aqui. Por quê? O iluminismo vai inaugurar uma corrente de pensamento que vai se chamar positivismo. O que é o positivismo? É a ideia de que a humanidade está progredindo. Que ela está saindo de um lugar ruim e indo para um lugar melhor. É mais ou menos da seguinte forma. É encarar que o mundo no qual os seus bisavós viviam era uma porcaria. Que o mundo que os seus avós viviam era ruim. O mundo que os seus pais viveram era médio. E o mundo que vocês vão viver vai ser melhor do que o dos seus pais. E assim sucessivamente. A ideia de que a humanidade está subindo uma escadinha. Uma escadinha de evolução, vamos colocar dessa forma. Então ela está sempre em progresso. Isso vai gerar uma mentalidade de preconceito. As pessoas vão ver tudo que é antigo, tudo que é velho, com negatividade. Por que você não quer usar tal celular? Porque ele é velho. E se ele é velho, ele é ruim. Deu para entender? Então aqui no otimismo, a palavra-chave para você compreender é a atitude positiva. É aquilo que vem do futuro. Você trazer novidades, tudo que é novo é melhor do que é antigo. E assim sucessivamente. Então a gente tem aqui esses três exercícios. Para essa semana. Vocês vão ler as páginas 8 e 9 da apostila número 2. Que é o básico para vocês expandirem o conhecimento de vocês sobre o assunto. Vocês vão circular e pesquisar o significado das palavras que vocês não conhecem. Lembra que isso daqui é um trabalho que a gente está fazendo já desde o sétimo ano. A gente está junto desde o sétimo ano. Vão anotar nos seus cadernos. O objetivo disso é fazer com que vocês tenham um maior vocabulário. Uma maior compreensão das palavras e consequentemente dos textos. E vocês vão realizar os exercícios 1, 2 e 3 das páginas 10 e 11 da apostila 2. Exercício 1, 2 e 3 das páginas 10 e 11 da apostila 2. Então essa é a última atividade dessa apostila número 3. Na apostila número 4 a gente vai tratar mais de iluminismo. E nós vamos começar a dissecar alguns desses conceitos e alguns desses pensadores. Tá bom? Boa semana para vocês.